Você já quis perguntar a Deus antes que eu faça isso, antes que eu confie em você nisso, qual nível de pressão isso vai envolver? Verdade seja dita, se alguns de vocês soubessem o nível de pressão que viria junto com a paternidade, teriam permanecido celibatários. Por quê? Ei, vocês oraram pelo bebê, mas junto com o bebê veio a pressão. Anote aí, com privilégio vem pressão. E às vezes vejo pessoas que querem certos privilégios, mas não aceitam a pressão que vem com o privilégio. Quando vemos Paulo em 2 Coríntios, estamos tendo uma imagem de um ministro e um homem que está naquele ponto. Você já esteve naquele ponto de pressão em que parece que algo está se desenrolando dentro de você. Não que seja necessariamente um colapso clínico, mas Paulo está sob pressão, diz ele, de todos os lados. Vamos ler novamente no versículo 8, porque acho que ele descreve algo que talvez você tenha experimentado. Talvez não no nível do Paulo, porque há níveis nisso, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a pressão é relativa. Então, quando um adolescente de 16 anos fica com o coração partido, ele não tem a sabedoria da experiência para saber que haverá outros. Então, realmente parece que eles querem morrer. E muitas vezes você minimiza a miséria de outras pessoas, porque você já foi graduado nessa estação. Mas se você pudesse encontrar a compaixão de lembrar que houve um momento em que você também ouviu Milly Vanille Blame Me On The Rain 17 vezes. Ah, foi só comigo. Quando a Melissa terminou com você, ah, foi só comigo. Houve um tempo, quando a pressão era tão grande, Paulo disse, estamos duramente pressionados por todos os lados. O que significa que foram todas as áreas ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E eu acredito que os momentos em nossas vidas em que somos capazes de escolher nossas batalhas e focar nossa concentração, geralmente a maioria de nós é capaz de se levantar contra a pressão se ela estiver vindo de uma direção. É quando eu não consigo encontrar algum alívio de nenhum lado. Às vezes, quando eu prego, eu estarei pregando para um lado e, 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 então eu me viro para outro lado. E então eu me viro para outro lado, para ver se isso está ajudando alguém. E se eu não consigo encontrar nenhum amor no meio, na direita, na esquerda. Às vezes eu me viro e olho para o LJ, porque eu pago para ver ele parecer feliz. Paulo diz, estava vindo sobre nós de todos os lados. Agora entendo o que isso significa para Paulo, porque semana passada falamos sobre Paulo numa ilha chamada Malta, um pouco mais tarde em seu ministério, e ele está lá como prisioneiro e consegue passar por um naufrágio. E Lucas nos dá uma imagem de Paulo, que é uma espécie de retrato heróico, porque Lucas respeitava muito Paulo. E ele fala sobre como Paulo se levantou e fez um discurso motivacional para os outros prisioneiros sobre coragem e fé em Deus, não importa a circunstância e de como Paulo orou e teve uma visão e transmitiu essa visão para inspirar a fé de outras pessoas. Porque às vezes alguém está esperando em você, alguém que as encoraje para colocar nelas a coragem que elas não têm agora. Então Paulo fez isso. Então quando Paulo chega à praia, ele é mordido por uma cobra. Alguém aqui ouviu a mensagem e se lembra, e viu o quão tranquilo e calmo e controlado, Paulo estava na praia de Malta. A cobra nem parecia incomodar ele. Ele não repreendeu a cobra, ele não clamou a Deus, ele não em nome de Jesus suplicou o sangue de Cristo Cordeiro. Ele apenas a sacudiu, tranquilo. Aliás, você não admira pessoas que são assim, você não odeia pessoas que são assim, por sinal. Essa gente que nunca se abala, essa gente que não se incomoda com nada, essa gente que sacode as coisas. Lucas está nos dizendo, cara, foi incrível, eu estava lá. Paulo apenas sacudiu a cobra no fogo, foi incrível. Eles pensaram que ele ia morrer e ele não morreu, ele ficou ali e pensaram que ele ia enchar, mas ele nem falou nada, ele só ficou ali. Então ele foi para a casa de público, começou a curar todo mundo e foi incrível. Depois ele foi para Roma e morou numa casa alugada por dois anos. E Paulo disse, espere um minuto, um minuto. Não, não foi tão fácil desse jeito aqui dentro. Porque o que você viu foi o que eu fiz. Mas você não viu as dúvidas que eu tive enquanto eu estava fazendo isso. Você faz parecer tão fácil às vezes que ninguém sabe que você, que você precisa ser encorajado. Porque você simplesmente vai lá e faz. Você só vai e faz. Você só paga as contas. Você apenas sorri para as pessoas. Você apenas se veste bem. Você apenas anda forte, de peito estufado e orgulhoso. Mas por dentro, disse Paulo, eu estava tão pressionado. Eu não achei alívio na direita, na esquerda, no meio. Olhei para cima, olhei para baixo, olhei para todos os lados e não consegui encontrar um companheiro e nem um ajudante. Mas eu não morri. No ponto de pressão. Pressionado. Mas não esmagado. E tem umas frases que eles colocam... Que eles colocam para te encorajar sob pressão. E... Dizem que a pressão faz diamantes. Você já ouviu isso? Levante a mão se você já ouviu que a pressão faz os diamantes. A pressão faz diamantes, mas também toma decisões estúpidas. Alô? De verdade, a pressão faz diamantes, mas ela também faz divórcios. A pressão faz diamantes, mas também pode... Pode... Pode deixar você o orgulhoso dono de um condomínio. Algumas... Algumas das coisas que você faz sob pressão. Pressão. Eu não acho... Eu não acho que Deus quer evitar a pressão em nossas vidas. No entanto... Eu acho... Vamos ler de novo. Eu acho que há um ponto... Para a pressão. E... Talvez hoje você tenha chegado a esse ponto. Paulo descreve isso. Ele... Ele disse no versículo 10... Levamos em nosso corpo a morte de Jesus. Significa que... Eu sinto... Que eu estou morrendo por dentro. Esse... Esse é o tipo de pressão... Que Paulo... O sacudidor de serpentes... O sobrevivente de naufrágio... Ele diz no início de seu ministério... Havia tanta... Pressão... Que eu pensei... Que eu estava morrendo. E... E... Ele diz... Eu fui pressionado... Por todos os lados... Mas não... Esmagado. Eu sempre ouço pessoas gritarem por causa desse verso, mas eu percebo que... Não é automático. Quando eu leio esse versículo, algumas pessoas ficam tipo... Sim, pressionado, mas não esmagado. Mas... Esse versículo sugere... Que a pressão... Pode te esmagar. Ah, sim. Eu conheci tanta gente... Que... Que deixou... Que deixou a pressão... Ah, ah... Eu falo tipo... Eu tinha um amigo que a família dele tinha uma usina de reciclagem... E... 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 E você via as latas sendo esmagadas naqueles cubos... Eu vi pessoas sendo esmagadas em cubos... E derretidas ao ponto de nada... E sendo mandadas embora... E tendo seus sonhos adiados... E suas esperanças esmagadas... Por causa da pressão. Então antes de gritar... Estou pressionado... Mas não esmagado. Entenda que se você não souber o que fazer... Com a pressão... Ela vai esmagar você. Se você não sabe o que fazer com a cobra... O veneno... Vai te matar. Estou... Pressionado... Disse Paulo. Mas não estou... Esmagado. Estou perplexo. Isso é pressão mental. Mas não em... Desespero. Eu sou perseguido. Isso é pressão de outras pessoas. Mas não abandonado. Estou derrubado. Mas não destruído. Agora eu vejo um contraste. É o contraste... Entre o que está pressionando em Paulo... E o que está pressionando dentro de Paulo. Posso pregar um pouco. Eu vou te ajudar hoje. Porque a sua pressão... Está tentando... Apontar para algo. E tantas vezes na minha vida... Escute. Isso vai te ajudar. Tantas vezes na minha vida... A razão... Pela qual eu estava sob pressão... É porque eu estava cheio de orgulho. Ele disse... Nós temos... Esse poder... Esse tesouro... Em vasos de barro... Ou... Vasos de argila. Esse é um vaso comum... E é um poder extraordinário. Então... Eu sou uma pessoa comum... Com uma promessa extraordinária... Da presença de Deus. Mas... Às vezes... Eu faço uma confusão... E então... Eu esqueço... Que eu sou apenas o vaso. Eu não sou o poder. E às vezes... Eu fico tão sobrecarregado... Porque eu coloco o peso... Do mundo todo... Nos meus ombros... E eu carrego... Uma cruz... Que eu não tenho forças... Para carregar... E que já foi carregada... Por mim. Então... Eu estou sob pressão... Às vezes... Porque eu estou cheio de orgulho. E às vezes... Não o tempo todo... A pressão entra em sua vida... Não por causa do que você está lidando... Mas por causa de como você está lidando com isso. Você esqueceu... Sua fonte... E perdeu... Sua força. A pressão... A pressão... Às vezes... Aponta para... O orgulho... Da sua vida. Muito obrigado. Deus deu isso para mim. Eu não posso pregar nada que Deus não tenha me dado. E Deus deu isso para mim. E quer saber? Assim é muito mais fácil de pregar. Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar hoje... Eu vou ajudar três pessoas... Mandem um e-mail... Mandem um e-mail... Três pessoas de toda a Elevation... Três pessoas que eu vou ajudar hoje... Se você é uma das três... Pode me mandar um e-mail... Elevationchart.org... Eu vou ajudar três pessoas hoje... Que estão... Sob pressão... Porque quando a pressão vem... Alguns de nós começamos a agir... Em um padrão... Que nós projetamos... Que nem é fiel... Ao nosso propósito. Eu vi assim... Desculpe mãe, mas não posso repetir. Espero que você tenha anotado. Minha mãe disse... Repita isso. Não dá. Eu nem sei o que eu disse. Eu só disse. Mas talvez eu possa ilustrar. Desde o ano passado... Eu tenho pregado muito sobre as lacunas. Eu tenho pregado essa mensagem... Realmente em todo... Em todo o país... Em todo o mundo, eu acho... Sobre as lacunas. As lacunas entre... Onde eu estou e onde eu quero estar. Onde eu estou e... Onde eu costumava estar. E como definir a... Eu acho que vou continuar pregando isso... Porque isso continua falando comigo... Que tem duas lacunas na minha vida. Uma é pela minha gratidão... E outra é pelo meu crescimento. Entende? Uma é o quão longe eu cheguei... Eu olho pra trás e sou grato. Mas eu não posso ficar lá muito tempo... Porque eu tenho que crescer ou vou morrer. Mas essa semana eu vi uma lacuna diferente na minha mente. E é a lacuna de pressão. Lacuna de pressão. De novo... Eu não estou dizendo que toda pressão é ruim... Mas há um tipo de... Pressão... Que está enraizada no orgulho... E se manifesta no desempenho. E... E essa... Essa é a lacuna... Entre quem eu acho que eu preciso ser... E quem eu acredito que eu realmente sou. Fique aqui comigo... Porque... Quando você acha que precisa... Ser alguma coisa... Que você secretamente acredita que não é... A pressão é esmagadora. Quando você secretamente acredita... Que você precisa... Ter uma habilidade... Que você precisa... Ter a... Uma força... A... Quando... Quando você secretamente acredita... É o que eu faço o tempo todo, ok? Sessão de terapia. Me cobrem. A Holly diz que eu faço isso. Ela diz que eu peguei do meu pai. Ele não está mais aqui... Então não pode se defender... Mas a gente conversa sobre essas coisas. Já a minha mãe é perfeita. Ela está ali na primeira fila. Ahm... Ela... 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 Ela diz... A Holly diz... Você tem que parar de desenhar bolhas de pensamentos... Em outras pessoas. Ela diz... Você... Projeta... Expectativas... Em pessoas que elas não têm de você. E você decepciona... Expectativas imaginárias... Que nem existem de verdade. Você acredita que minha esposa fala assim comigo? Ela não leu aquele versículo sobre submeta-se mulher. Aquele versículo bíblico. Mas ela tem razão. Ela tem razão. Eu faço isso o tempo todo. E então adivinha o que eu faço? Por causa da pressão... Eu começo a descontar... E explodir nas pessoas... Com frustração. Por causa da projeção... De expectativas... Que elas nem tinham. Então agora... Eu estou bravo por dentro. E eu fico andando... Com toda essa... Pressão combustível. O que você quer de mim? E a resposta é... Nada, irmão. Uma vez eu... Eu estava subindo... Para pregar. E... Quando... Na verdade foi quando... O palco cresceu. Nós temos alguns... Costumes aqui na Elevation Church... Que vocês já viram. Meu pequeno púlpito aparece... Em um determinado momento. Numa determinada música. São coisas que a gente faz... Porque tem que aparecer em algum momento. Então a gente coloca ele lá na hora. E eles estavam carregando o púlpito. E eu sentia essa pressão... Estranha... Para me apresentar. E Deus falou comigo... Quando você tinha 16 anos... Eu te chamei para ser artista. E a... E no momento em que eu entendi... Que eu estava projetando... Uma expectativa... Que não era do coração de Deus... A pressão... Foi embora. E eu estava livre para pregar. Mas foi bem quando aquele púlpito... Estava sendo colocado. E eles estavam tocando a última música. E o Chris estava fazendo... Uma nota aguda. Aquilo foi um ponto de pressão. Eu me pergunto... O que é isso para você? Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal... Para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial... Aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês... Que este ministério é possível. Não há limite... Para o que Deus pode fazer... Através de nós... Quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe. Obrigado por assistir.